É, complementou o que faltava para mim, que eu já vi de tudo na obstetrícia, mas quadrigêmeos foi a primeira vez. Quantos partos o senhor tem ideia de quanto já foi feito nesses 40 anos? Mais de 5 mil. Mais de 5 mil? E essa é a primeira vez que acontece um fato raro como esse? Quadrigêmeos é. Realmente é emocionante. E é diferente o procedimento de apenas uma criança para os quadrigêmeos? Totalmente diferente, inclusive uma gravidez foi muito bem conduzida, não é porque é meu filho, mas ele está de parabéns, conduziu muito bem o pré-natal, acompanhamento com um nutricionista e realmente o êxito todo foi devido a esse acompanhamento. O risco também, não só da mãe, como também dos bebês ao nascerem. Principalmente dos bebês.